Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje eu quero trazer pra vocês uma história extraordinária teve um concurso na cidade de Joinville há alguns anos atrás o pessoal tinha que fazer uma redação e o tema escolhido pela professora foi dai pão a quem tem fome por mais incrível que pareça, quem foi a que fez a melhor redação foi uma menina de 14 anos e ela se inspirou no nosso hino nacional pra fazer o texto, a carta dela o texto eu achei incrível, eu achei lindo e eu quero passar esse texto pra vocês até como um pensamento, uma reflexão aí pra gente levar pra nossa vida o que nós queremos do nosso país, como que a gente quer esse nosso Brasil então o texto é mais ou menos assim certa noite ao entrar na minha sala de aula eu vi, num mapa-monde, o nosso Brasil chorar o que houve, meu Brasil brasileiro? eu perguntei a ele e ele, espreguiçando-se em berço esplêndido e esparramado verdejante sobre a América do Sul respondeu, chorando com suas lágrimas amazônicas estou sofrendo vejam o que estão fazendo comigo antes os meus bosques tinham mais flores os meus seios mais amores meu povo era heróico e seus brados retumbantes o sol da liberdade era mais fúlgido e brilhava no céu a todo instante onde anda a liberdade? onde estão os braços fortes? eu era a pátria amada, idolatrada havia paz no futuro e glórias no passado nenhum filho meu fugia à luta eu era a terra adorada e dos filhos destes a mãe gentil e era gigante pela própria natureza e hoje devastam e queimam sem nenhum homem de coragem nenhum sem nenhum homem de coragem que as margens plácidas de algum riachinho tenha a coragem de gritar mais alto para libertar-me desses novos tiranos que ousam roubar o verde louro da minha flâmula e não suportando as chorosas queixas do Brasil saí de casa e fui para o jardim era noite e pude ver a imagem do cruzeiro que resplandece no lábaro que o nosso país ostenta estrelado pensei conseguiremos salvar esse país sem braços fortes? pensei mais quem nos devolverá a grandeza que a pátria nos traz? voltei à sala mas encontrei o mapa silencioso e mudo como uma criança dormindo em seu berço esplêndido caramba, cara é de se emocionar, né? que exemplo o texto nos remete a uma reflexão muito séria quanto ao nosso papel na sociedade especialmente levando em conta o fato de que somos minoria absoluta no nosso querido Brasil de analfabetos é gente o momento é mais do que oportuno para seguirmos o exemplo dessa jovem tomando uma posição firme e decisiva a gente está vivendo um momento muito delicado politicamente então é só a gente pensar com muito carinho e com muito respeito principalmente a todos os brasileiros qual vai ser a nossa decisão então é isso, gente eu queria só colocar esse texto que eu achei maravilhoso e muito oportuno para a data para a gente refletir realmente que país que a gente quer que Brasil que a gente quer quem são as pessoas que a gente quer que estejam à frente comandando essa nave chamada Brasil então é isso esse foi o recado de hoje se você gostou deixe um like se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações assim você vai se tornar um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha e também ficará sabendo quando eu postar um novo vídeo beleza, gente? muito obrigado um forte abraço para você um grande beijo fique com Deus fique em paz e até o próximo vídeo Brasil mais do que nunca precisamos entoar esse hino Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil um filho teu não foge à luta tô aqui, meu pai muita consciência na hora de votar porque senão o país não vai andar muita consciência na hora de votar porque senão o país não vai andar não vai andar não vai andar parado vai ficar e até poderá regredir e ao passado voltar muita consciência na hora de votar tchau tchau